Um homem, diz ser filho secreto do rei Charles III, com a rainha consorte Camilla Parker, e deu uma entrevista polêmica, a um site australiano. Fica comigo até o final desse vídeo para saber tudo sobre essa história, e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, logo agora no início do vídeo, isso me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo. Obrigado, e vamos aos fatos. O homem que diz ser filho secreto do rei Charles III, com a rainha consorte Camilla Parker, falou pela primeira vez após a morte da rainha Elizabeth II. A história de Simon Durant Day é de conhecimento público já há alguns anos. Ele alega que Camilla tinha 18 anos e Charles 17, quando ele foi concebido, em 1965. O mesmo, teria sido adotado pelo filho de um casal, de ex-funcionários da realeza, e logo depois, levado para viver na Austrália. Na entrevista recém concedida por Simon, ao site australiano, Seven News, ele lamentou a ascensão do príncipe William, na hierarquia britânica, após a morte da rainha Elizabeth. Ele acredita, que deveria ser ele, ocupando atualmente, a primeira posição na linha sucessória ao trono, e que o título de príncipe de Gales, é seu por direito. O suposto filho do rei, também expôs sua esperança, de que o exame de DNA confirmando as suas origens, seja realizado em um futuro próximo. Simon afirmou. Eu conversei com um juiz e o meu advogado, sobre a situação legal de Charles, se ele é protegido pela lei ou está acima dela, agora que é um monarca. E a resposta é não. Eles me disseram que não há nenhuma razão para isso. Muitas pessoas estavam preocupadas que o meu caso fosse prejudicado, com o Charles se tornando um monarca, mas não vai fazer nenhuma diferença legal, o caso segue avançando da mesma maneira. Ele ainda disse. Em sua decisão final, da última vez que estive perante aos tribunais, o juiz me disse que se eu voltasse com as provas fidedignas e documentadas, então não haveria razão para negar um pedido de teste de DNA, e Charles e Camilla terão que responder. Por isso, não faz diferença para mim, se essa montanha à minha frente é um homem ou uma mulher. Não faz diferença para mim, quão alta é essa montanha. Ainda tenho que escalar, para provar o que sei ser verdade. Então, até agora nada mudou. Durante Day, concluiu a entrevista, lamentando a ascensão de William, com títulos que ele acredita que deveriam pertencer a ele. É difícil não considerar um chute na cara, com o Charles nomeando William, o príncipe de Gales. Eu não quero me sentir assim, mas eu me sinto. Só acho que o mínimo que Charles pode fazer é me dar uma resposta. Ele dá ao William um título. E onde está minha resposta? Cadê meu teste de DNA? Se você não é meu pai, então prove que não é. Me sinto ignorado. Charles conseguiu o que queria. Conseguiu o trono, conseguiu sua esposa, conseguiu tudo. Eu nem mesmo sei a verdade sobre minha mãe. Agora é hora de eu ter meu final feliz. Eu já disse isso antes, está tudo bem para William e Harry. Sim, eles perderam a mãe. Mas eu nunca conheci a minha. Eu nunca tive essa oportunidade, finalizou Simon. Carambolas, gente, que loucura, que tensão. O que vocês acharam disso? Deixem aqui seus comentários. O que vocês acharam? O que vocês acharam?